Vou sair daqui para Brasília porque eu acho que é importante, já que não tem ninguém para reivindicar por nós, agricultoras, mulheres. Muito importante a oportunidade que a gente está tendo de poder ir lá reivindicar, pedir mais segurança, pedir mais educação, mais saúde. Eu gostaria muito de estar presente nessa marcha, mas ela leva a expectativa de todos nós que ficamos, que não vamos poder estar lá de gritar que mulher sim, é mulher que quer ser ouvida e que a gente tem nossos direitos e quer que eles sejam cumpridos. Nós estamos indo para a marcha, uma caravana de 38 mulheres do polo da Borborema, com o objetivo de lutar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto